O patrão ficou maluco Forneria original agora Com cupom charla10 ilimitado Peça sua pizza meu parceiro É nóis Mandando um abraço pro Gui Jeremias Que falou também da parada do pênalti Essa parada a gente tem que falar Porque o Calegari né Do nada Ganso em campo Aí você tem o Cano que não bate bem O Alisson já viu O Alisson já viu em campo O Alisson bateu um pênalti no Vasco Que era pra mudar a condição Ele perdeu o pênalti com o Fluminense assim? Perdeu já também Também já perdeu o pênalti Mas é o atacante né Mas assim Ele e o Calegari Eu quando vi E aí eu vi na coletiva O auxiliar do Diniz Quando o Diniz foi expulso né Explicando que O batedor titular do Fluminense É o Ganso E o 2 é o Arias Dando eu entender que Foi descumpriram Descumpriram a ordem técnica E aí eu penso assim O Ganso afinou? Não Acho que ele afinou Estranho né cara Mas alguém tem que explicar isso Ele vai abrir mão de bater no 0x0 Se tá 3x0 Vai lá Calegari Dá uma moral aí pra você Bate esse pedaço Quando eu vi o Calegari pra bola Porque assim Na imagem da televisão Nenhum momento Depois eu não me reparei Bolinho, decisão assim Todo mundo junto Vai você Eu não vi isso Olha o tal Calegari com a bola Pelo que consta O Calegari pediu Pra cobrar E ninguém falou nada Mas é estranho Quando eu vi o Calegari Eu falei assim Pô vai que o Calegari É o melhor batedor do time né Mas nunca bateu É eu olhei assim Eu falei cara Deve ser um estranho Aí eu pensei assim Cara Cara do Calegari Não Foi uma decisão Pô ele bateu Muito estranho Eu vou escolher a palavra aqui Uma decisão Esdrúxula Bizarra Bizarra Eu em casa Dei uma secada Muito estranha Tá com uma cara E aí eu olhei assim O do Gasper Bum Bum Eu falei Ih Deu outra Bateu Você já sabe né Ele já foi Bá Tem um monte de Thiago Vérez Tem um monte de Thiago Vérez Aí Thiaguinho Abaixou o volume desse Eu olhei ali Falei assim Ih tá com uma cara Que vai perder Deu outra É isso cara E aí deu um ânimo Botafogo tremendo É mudou o jogo Se o Florentes não for Ele Porque aí Favorece é um jogo né É Exatamente O Botafogo Tentou sair Eu não vi o Diniz Em si falando sobre isso Sim Eu não vi nenhum jogador Do Fluminense falando sobre isso Ninguém parou A gente tinha A gente tinha combinado Lá com a assessoria Me liga na segunda Aí perdeu Eu falei Mas mantive O pedido E aí você pediu né Eu falei assim Eu sei que quando perde É complicado Ele falou assim Aí a pessoa da assessoria Falou assim Betão Se fosse só derrota A gente tentaria alguém Mas tem mais coisas aí O clima depois Foi complicado Então eu falei Não eu te entendo Vamos marcar Ele falou assim Fevereiro tem um monte de semana Semana cheia Me liga Vamos ligar Mas é aquilo que eu disse Eu acho que é um time Que ainda vai dar certo Tem que se trabalhar Vai dar certo E tem uma boa coisa Para o Fluminense Não teve pré-libertadores É que aí Você acelera o processo Já teria Já estaria Jogou agora em fevereiro Para decidir Então assim Tem tempo Para arrumar Campeão do Carioca Para isso Acho que o Fluminense Pode brigar por coisas grandes Foi vice campeão Brasileiro no ano passado Acabou em vice Não O terceiro lugar Acabou no G4 Entre os três primeiros Entre os três primeiros Então assim Acho que Indiferentemente Que vai brigar por coisas No temporário Então calma Que vai dar certo Os jogadores Fisicamente evoluindo Rodou ali para o Corinthians Assim Indiferentemente Vários treinadores Vários treinadores Do futebol brasileiro Que não é bom Dar tempo para eles O Diniz é a melhor coisa Você dar tempo É O Diniz está aí Cada temporada que chega O Diniz ficando Sim Eu acho que é o time Tem o Palmeiras É verdade Acho que também depende do Abel Mas tem um elenco melhor Talvez seja o time Que mais dependa Do treinador no Brasil Pode ser Eu não vejo o Fluminense Demitindo Não vejo ninguém Ninguém vindo tirar E não vejo o Diniz Saindo assim Ah o Fluminense Será que o Fluminense Demitiria ele? Não estou falando Sereção brasileira Porque o Edinaldo Falou isso O Edinaldo falou assim Que vai agora Pelo visto o foco Vai começar a voltar Técnicos empregados Então ir para o Brasil É ir para o Brasil Ele falou No máximo gringos Que foram bem no Brasil João Jesus Abel Se o Edinaldo Não quiser problema Liga para o JJ Que não vai mexer com ninguém Ele sai de lá da Turquia Correndo Agora aqui Se ele ligar para o Abel Eu não sei se o Abel Entra numa rota de colisão Com o Palmeiras Aí é que tá Eu acho que se Por exemplo E o Diniz Começa a cair para a Dorival O Diniz Então e o Diniz Não tem tanta opção O Diniz ele acha que ele gostaria Mas também o Diniz O Diniz é um cara muito assim E eu acho que se a CBF for no Abel O Palmeiras vai no Diniz Tem esse contra-golpe Porque aí ele vai ter que se coçar É verdade É isso Para o Fluminense A melhor escolha Pô Pega o Luiz Henrique aí É O Luiz Henrique É o Luiz Henrique Entrou em pauta também Entrou em pauta Imagina o Luiz Henrique Fazendo live Foi uma péssima Copa Caiu para o Marrocos Enfim Tem muita justificativa O Luiz Henrique Não Não Ele é melhor O J.J. É o Champions Não Sim Eu acho que ele para o clube Ele tá no caminho dele De evolução Mas pegar uma seleção Assim Champions também com trio Que também Iniesta em toda hora No auge Iniesta jogando É